Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa transmissão do programa Ciência e Cultura, vamos brincar! Mais uma iniciativa do programa WASH. Você já deve ter percebido que a gente está num lugar bem diferente hoje, porque o tema do nosso programa será, sabe qual? O céu, pessoal. E nós viemos para um lugar muito especial, chamado MAS, Museu Aberto de Astronomia, e ele fica em Campinas. Bom, esse aqui é um local muito encantador, muito inspirador, e você terá a oportunidade de acompanhar esse programa no Ciência e Cultura, vamos brincar! Programa WASH vai começar, Ciência e Cultura, vamos brincar! Programa WASH vai começar, Ciência e Cultura, vamos brincar! Logo após o sol se pôr, quando a noite ainda sente um gostinho de sol em sua boca, já começam a brilhar as primeiras estrelas. Uma a uma, as estrelas vão aparecendo, primeiro as mais brilhantes e depois, com o escurecer, cada vez mais estrelas vão surgindo. Se a Lua estiver escondida, o fundo do céu vai ficar tão escuro, que mais estrelas vão aparecendo. A partir da superfície da Terra, a gente consegue ver cerca de 6 mil estrelas com os nossos próprios olhos. Mas, o Universo tem muito, muito mais! Nossos olhos são limitados. Pessoal, sabe o que não tem limite? A criatividade do bola de meia. Oi, Jaque! Oi! O que você está preparando para a exposição na escola? Olha, a minha turma quer conhecer objetos indígenas dos povos originários aqui do Brasil. Então, eu reuni esses objetos, o que acha? Muito bom! Nossa, tem até uma sandália aqui, olha! Ah, esse é do povo Aral, lá da Venezuela, que vieram para o Brasil. Interessante! E isso aqui, o que é? Ah, esse é um cesto, é um cesto Wapichana, lá de Roraima, aqui no Brasil. E eles levam toda a colheita e também usam até para levar os bebês. Ah, os curumins? Isso! Que legal! Tem até um colar! Isso! Vou até colocar esse colar aqui, olha! Vai ficar bonito, hein? Combina com a minha roupa. Ficou bonito! E esse, olha, um cocá, tá vendo? Dos Yanomamis aqui do Brasil, da Floresta Amazônia. Legal, hein? Muito legal! Bonito, né? Bonita essa exposição, vai ficar legal. Ai, eu acho que eles vão gostar muito. E você, ficou com qual tema? Ah, eu vou falar sobre as estrelas. Estrelas! E não é que estrelas têm tudo a ver com os povos originários. Olha, a gente até podia fazer algo junto. As estrelas e as constelações guiaram por muito tempo e ainda guiam várias ações desses povos. Quer dizer que eles também se orientavam pelas estrelas? Sim, eles observam e elas os orientam desde a colheita, do plantio e até no nascimento de bebês. E eles viam formas também nas estrelas? Muitas formas, as constelações. Olha, existe a constelação da Anta. Ah, que legal! A constelação da Ema, no formato da Ema, é do Homem Velho. Interessante! Isso, e toda a Via Láctea. Sabe como chama? Como? A Via Láctea chama-se Caminho da Anta. Tapirapé, em Tupi-Guarani. Que legal, hein? Não sabia disso. Viu? Interessante! Muito bonito! E os desenhos lá do céu viravam histórias, lendas, contadas pelos pajés, pelos mais velhos da aldeia, aos mais jovens. Que legal! E olha, tem uma história tamoio que eu descobri para levar para as crianças. Quer escutar? Quero! Eu vou sentar, pode contar. Então, eu vou contar uma história tamoio. Era uma vez, um curuminho, menino muito elevado, que adorava observar as estrelas. Todas as noites estreladas de luar, ele ia num local especial para observar as estrelas. E ele avistava formatos de tudo quanto era jeito. Da Anta, do Homem Velho, da Ema. Ele adorava inventar novas formas. Mas, certa noite, ele viu um formato muito diferente de tudo que já tinha visto. Era um peixe grande. E, então, ele foi chamar o pajé de tão curioso que ficou. O pajé, ao olhar o céu naquela direção e avistar aquele peixe grande, para ele foi um grande aviso. Porque já faziam muitos dias que eles não pescavam e já passavam fome. Então, ele imediatamente pediu para algum deles da aldeia ir pescar naquela direção aonde a constelação daquele peixe estava, do outro lado do rio. E foi assim que fizeram. Em poucas horas já voltavam com as canoas cheias de peixe, os cestos, os jacás e peixes grandes. A aldeia toda ficou em festa. As mulheres já se preparavam para pegar as folhas das bananeiras e iam embrulhando os peixes um a um. Os homens fizeram buracos enormes e ali eles colocavam, faziam fogo, tampavam e colocavam os peixes para assar. Foi muito divertido. O pajé chamou todos da aldeia, fizeram uma grande roda e se fartaram comendo aquele peixe delicioso. Ao terminar a refeição, o pajé ensinou a canção da fartura do peixe. Uma canção bonita, um toré. E ele dizia mais ou menos assim. E sabem o significado das palavras em tupi-guarani? Pira é peixe, açu grande. Camurupuí, um peixe, uma espécie de peixe delicioso. E auê, o que significa? Auê significa festa, algazarra. E é isso que todos fizeram nessa aldeia nessa noite. E todos, então, brincavam o toré. Pira, ua, su, au, uê. Camurupuí, ua, su, au, uê. E então, Celso, gostou dessa história ou o que achou? Que história legal, hein? História bonita. Ó, vamos sugerir uma coisa. Vamos ver as estrelas? É? E vamos contar as estrelas? Ah, então vamos ver quem consegue contar mais? Vamos ver? Vamos lá, então. Tchau, pessoal! Obrigado, Jack e Celso. Vocês já sabem, né, pessoal? Eles vão voltar no final do nosso programa. Bom, o céu realmente é muito, mas muito inspirador. E para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos falar com o astrônomo Emerson. Ele vai trazer muita luz para essa discussão. E aí, Emerson, tudo bem com você? Bom, me contaram que você é o astrônomo do Más, que entende tudo sobre o céu, e a gente está curioso para aprender um pouco mais. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, Will? Tudo bem a todos? É um prazer estar aqui falando com vocês. E vamos, sim, bater um papo literalmente astronômico. Muito legal. A astronomia é encantadora, de fato. Emerson, eu tenho uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Quantas estrelas os nossos olhos conseguem enxergar no céu? Você pode responder isso para a gente? Sim, vamos lá. É possível observarmos cerca de 6 mil estrelas a olho nu, sem usar qualquer tipo de instrumentos. 6 mil estrelas? 6 mil estrelas, durante uma noite bem limpa, né? Durante o ano, a gente conseguindo observar. São 88 constelações, que está dividido o nosso céu hoje, né? E dessas 88 constelações, então, nós conseguimos ver no total de 6 mil estrelas a olho nu. Bom, mas com o telescópio e outros recursos, dá para ver muito mais, não é? Sim, com certeza. Aí a gente faz uma seguinte estimativa. A quantidade de estrelas que existem na nossa galáxia, hoje, é estimada em 250 bilhões de estrelas, sendo o nosso Sol uma delas. Porém... 250 bilhões? Repete esse número, que é muito número. Sim, 250 bilhões de estrelas, sendo o Sol uma dessas 250 bilhões na nossa galáxia. Puxa, eu fico impressionado. Agora, quantas galáxias tem? Você tem ideia? Pode contar para a gente? Esse é um número bem legal também. Até dezembro de 2016, o número de galáxias conhecidas no universo, uma estimativa, estava em torno de 200 milhões de galáxias. Porém, esse número foi atualizado para 2 trilhões de galáxias, cada uma, em média, com suas 250 bilhões de estrelas. Gente, por isso que o céu é tão encantador, que são tantos números, são tantas possibilidades, que a gente fica impressionado somente em falar nesses números. Agora, uma dúvida que eu tenho desde criancinha, que você pode esclarecer para o pessoal da audiência, qual é o tamanho do universo? Existe uma medida para isso? Esse é um tema ainda em muita discussão, Will. Por quê? Se nós pensarmos que o nosso universo teve um início de evolução há 13,8 bilhões de anos atrás, nós poderíamos estimar que o raio do universo seria de 13,8 bilhões de anos, porém, de anos-luz. Porém, não é bem assim essa conta, porque o nosso universo passou por uma rápida inflação. Então, ele é muito maior que isso. Se discute muito um valor aproximado de tamanho do universo hoje, mas os últimos números aí de estimativa é que o nosso universo tenha pelo menos um diâmetro de mais de 40 bilhões de anos-luz. Nossa, 40 bilhões... Anos-luz é medida, então, de distância? É que eu acho difícil falar sobre isso. Exatamente. Anos-luz, apesar do nome anos, nos remete a tempo, né? Mas, em astronomia, anos-luz é uma medida de espaço, de distância. Um ano-luz equivale em quilômetros a 9,46 trilhões de quilômetros, pois, se a gente pegar a velocidade da luz no vácuo, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, multiplicar por quantos segundos temos um ano, nós vamos chegar nesse número de 9,46 trilhões de quilômetros que a luz consegue percorrer durante um ano. Então, 40 bilhões de anos-luz é um número realmente difícil da gente conseguir imaginar que distância é essa. Agora, eu sou muito curioso e eu queria entender uma coisa. Qual é a estrela mais próxima do nosso planeta? Muito bem. A estrela mais próxima de nós é o Sol. Ah, bom. Ela é a mais próxima de nós. Tirando o nosso Sol, a estrela mais próxima do Sistema Solar, então, juntamente do nosso Sol, é a estrela próxima Centauri, que está na constelação do Centauro, que ela se situa a 4,2 anos-luz de distância de nós. Um pouquinho mais aí de 40 trilhões de quilômetros. É a nossa vizinha. Nossa, eu estou impressionado com os números, da mesma forma que a minha viagem com o pensamento em toda essa história é muito grande. Emerson, muito obrigado pela sua participação no Ciência e Cultura Vamos Brincar. É sempre uma satisfação muito grande conversar com pessoas que entendem tanto do universo. Eu que agradeço, Will, essa oportunidade. Estamos sempre aí em ter a disposição. E aproveito e deixo um convite, né, a quem queira conhecer o MAS, o Museu Aberto de Astronomia, a gente já voltou às nossas atividades, claro que dentro de todos os protocolos, né, desse nosso momento, mas será um prazer receber aí os visitantes para conhecer um pouquinho mais do nosso universo. Bom, pessoal, vocês sabem que a parceria do Ciência e Cultura Vamos Brincar com as Escolas ela é total. Afinal de contas, os estudantes sempre nos surpreendem. Por isso, vamos ver algumas atividades ligadas ao CEL que eles realizaram? Roda o VT! Olá, Luíno! Olá, pessoal! Aqui na Escola Municipal, o maestro Roberto Pereira Banico, quando se fala em CEL, as crianças amam! E nós já tivemos trabalhos maravilhosos que possam produzir dos bebês com muita conta massa. Foi produzido na matéria de jogos, muita linguagem e programação, inclusive com um programa lógico. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de um jogo feito pelos nossos alunos. Roda aí! E você que caiu do outro lado ainda não acabou. O programa WASH reservou um vídeo sensacional falando sobre constelações. Vamos assistir? Até logo, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau! 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 cada vez mais da ciência, disso que a gente precisa. Professora Sibeli, eu queria que você falasse um pouco sobre as constelações. Bom, as constelações, todo mundo já deve ser um pouco familiarizado, que quando a gente olha para o céu, desde pequenininho a gente aprende a identificar o Cruzeiro do Sul, as Três Marias. Então, o Cruzeiro do Sul é uma constelação e as Três Marias é parte de uma outra constelação que se chama Órion. Quando a gente fala de constelação, as constelações são partes do céu que a humanidade identifica figuras. Podem ser figuras mitológicas, figuras do dia a dia. E isso é uma tradição muito antiga que, desde a pré-história, na época que não tinha tablet, não tinha celular, não tinha internet, as pessoas ficavam à noite fazendo o quê? Olhando para as estrelas, olhando para a fogueira. E esse encanto aí pelas estrelas leva também os homens a interpretar, a humanidade, a interpretar as constelações de acordo com as figuras, com as coisas do dia a dia. E hoje em dia, aqui na astronomia, a gente tem reconhecidas oficialmente 88 constelações, mas que essas constelações foram mudando ao longo de milênios e que elas variam muito de cultura para cultura. Um exemplo que a gente pode ver disso é que o caso, por exemplo, da constelação de escorpião, que é a constelação que está visível agora no céu, ela, para a cultura Tupi-Guarani, eles veem o mesmo conjunto de estrelas de uma forma completamente diferente. Eles veem uma figura que é chamada por eles de Ema Branca, uma constelação bem maior que ocupa... As constelações do escorpião fazem parte dessa Ema Branca. E qual é a sua favorita, professora? Eu gosto muito de Órion e de Touro, que são as primeiras constelações que eu aprendi na minha vida. Órion é a constelação que tem as três Marias. E quando você reconheceu uma constelação pela primeira vez, como foi? Ah, é uma coisa mágica, né? Porque a gente olha para o céu e cada um... É difícil você enxergar uma coisa padrão. E aí, como essa constelação de Órion e a constelação também de escorpião são constelações relativamente fáceis de ver, né? É uma emoção, porque parece que você está vendo uma... um filme no céu, uma magia, uma coisa muito bonita. E aí, você olha para o céu e você nunca mais consegue não olhar e enxergar aquelas constelações. Tem razão, é muito fantástico. Professora, como que a gente pode usar a astronomia dentro da sala de aula para encantar com a ciência? É, isso é uma coisa muito interessante. Uma pergunta muito boa. Porque a astronomia, ela é uma... Seria, talvez, uma das ciências mais antigas que a gente tem, né? Um dos campos de estudo mais antigos e que está muito relacionado com o nosso dia a dia. Nosso dia a dia mais ancestral. Embora hoje em dia a gente não tenha muito costume de olhar para o céu, mas toda a nossa ancestralidade sempre olhou, né? E na sala de aula, a astronomia, ela desperta muita curiosidade se ela for ensinada de uma forma muito relacionada com a observação. porque a gente pode observar o sol, observar a lua de formas muito regulares, assim, você pode, por exemplo, pedir para os seus alunos representarem, passar durante um ciclo inteiro da lua, desenhar a lua. Então, para eles irem acompanhando não só as mudanças de fase, mas também notar que ela nasce cada dia num horário. Isso é uma coisa que a gente pode fazer quando estiver estudando fases da lua, quando estiver estudando pontos cardiais, que é outro tema clássico aí na educação fundamental, no ensino fundamental, né? É montar com os alunos um gnomo no pátio da escola. O gnomo é um dos instrumentos astronômicos mais antigos que a gente tem. E aí, com isso, você pode acompanhar o movimento do sol e ver o tamanho das sombras e com isso determinar os pontos cardiais. Então, quando a gente fala de astronomia na educação, na sala de aula, ao meu ver, é importante que ela seja muito relacionada com essa coisa de observar, de ter a curiosidade, de prestar atenção no mundo que nos rodeia. Agora, professora, uma coisa importante, olha, presta atenção que essa pergunta você vai ter que responder e todo mundo está ansioso para saber a resposta. Até rebona? Claro que não. A gente tem que saber disso desde criança. É, mesmo porque desde muito antes da gente se conhecer enquanto civilização europeia, brasileiros, e os portugueses chegarem no Brasil, a gente já sabia disso. O Eratóstenes já estimou o diâmetro da Terra há muitos anos. Desde a antiguidade, a humanidade já sabe que a Terra não é plana. Ah, ufa, estou satisfeita agora. Professora, muito obrigado pela sua participação, foi incrível, eu tenho certeza que todo mundo do outro lado aproveitou bastante. Obrigada pela oportunidade de falar aqui para vocês, um programa super bacana e tudo de bom aí para todos vocês. Até logo, tchauzinho. Tchau, tchau. Olha, pessoal, nossa transmissão está quase chegando ao final e eu gostaria de aproveitar esse momento para pedir para você curtir o nosso vídeo, compartilhar nas redes sociais, deixa aquele sininho acionado para você receber os novos conteúdos do canal do Osh. E, claro, a gente vai terminar esse programa com o Bola de Meia. É com vocês, Bola! Celso! Oi! Vamos contar as estrelas? Vamos lá! Quero ver quem conta mais! O céu cheio de estrelas que eu nem posso contar Tem nome de todo jeito e desenhos pra formar O céu cheio de estrelas que eu nem posso contar Tem nome de todo jeito e desenhos pra formar Quero contar as estrelas Mas começo e perco a conta Da pequena mais grandona Contei tanto e fiquei tonta Quero contar as estrelas Mas começo e perco a conta Da pequena mais grandona Contei tanto e fiquei tonta Vou seguindo a contagem Uma a uma sem preguiça Quando penso que chegou O caminho sempre espicha Vou seguindo a contagem Uma a uma sem preguiça Quando penso que chegou O caminho sempre espicha Até dez foi muito fácil Até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco Já pensou num cestilhão Até dez foi muito fácil Até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco Já pensou num cestilhão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Até dez foi muito fácil Até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco Já pensou num cestilhão Até dez foi muito fácil Até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco Já pensou num cestilhão Eu vou botar mais Eu vou botar mais E eu vou botar mais Obrigado.